Salve galera, aqui é o Pato Ramp, eu tô aqui na minha quebradinha, olha só o que que eu estou vendo Vários paragliders, tem uns 4 As vezes eles descem até aqui Paraglider Sei lá, tá parecendo uns urubula no céu Mas é paraglider Estão voando pra caramba Que quebrado louco hein galera, que quebrado louco hein galera E aí E aí